Oi gente, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma pessoa que tem o seu próprio museu. Vamos falar sobre Elga de Alvear, essa pessoa que tem o museu que leva o seu nome. Então se você quer saber mais sobre o assunto, conhecer mais a Elga e o museu que leva o nome dela, fique por aí. Bom gente, a primeira coisa que eu quero fazer nesse vídeo é agradecer ao meu amigo Luciano Maders, que mora lá na Espanha. Foi ele que me enviou as fotos e ele que me contou sobre esse museu, Museu Elga de Alvear, que fica na Espanha, na região de Cáceres. Então, quero te agradecer por ter me dado a sugestão para esse vídeo e ter compartilhado as tuas fotos. Muito obrigada. Bem, agora então, depois de feitos meus agradecimentos, eu quero dizer para vocês que se vocês têm alguma sugestão também de vídeo, visitaram algum museu bacana e querem que eu faça um vídeo sobre o assunto, entre em contato comigo aí na descrição do vídeo. E agora eu vou contar para vocês sobre a Elga de Alvear, essa pessoa que tem um museu com o seu nome. O Museu de Arte Contemporânea e Expressionista Elga de Alvear, que fica na Espanha. Vou colocar a foto dela aqui para vocês conhecerem essa senhorinha e vou falar também algumas, vou fazer algumas considerações sobre esse personagem aí, Elga de Alvear. Então, a Elga é essa senhora que está aparecendo aí na tela para vocês. Ela está, inclusive, na frente de uma das obras lá do Museu Elga de Alvear, que leva o seu nome. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre essa obra para vocês. Então, deixa eu voltar aqui. Gente, a Elga de Alvear, ela é muito importante. Ela é uma das marchands mais importantes, é uma das colecionadoras mais importantes de obra de arte contemporânea da atualidade. Ela nasceu em 1936 e comprou a primeira obra dela em 1967 e começou a trabalhar com arte mesmo em 1980. E depois, gente, interessante que já em 1995, ela montou a sua própria galeria, uma galeria que ficava próximo, praticamente ao lado do Museu Reina Sofia lá na Espanha. Bom, ela gosta muito de arte contemporânea, ela se interessa muito por arte contemporânea, ela fala que arte contemporânea é arte do nosso tempo. E ela tinha, então, uma coleção de mais ou menos 3.500 peças que ela doou para o governo espanhol. E o governo espanhol, em contrapartida, montou o Museu Elga de Alvear. Então, esse museu, Elga de Alvear, abriga as obras de arte que essa colecionadora, que essa marchandinha, tinha em sua posse. Então, são as suas obras de arte particulares que a gente vê nesse museu. O que mais que eu quero falar para vocês? Interessante essa questão dela doar, então, as obras de arte, porque a partir dessa iniciativa que ela teve, e juntamente com a construção do museu, a gente tem aí a democratização da arte, né? Então, é importante, esse museu é importante para que as pessoas conheçam essas obras, que eram obras particulares, e é importante também para a história da arte, mais um museu, mais uma forma de divulgação artística. O que eu quero também dizer para vocês é que a Elga de Alvear, segundo os críticos, reunia uma das mais importantes coleções de arte contemporânea privadas. E também, ela é considerada uma das, essa coleção dela era considerada uma das mais importantes coleções de arte contemporâneas da Europa. Então, é bem importante todas essas obras que ela doou, né? O que mais? Esse museu, então, foi inaugurado recentemente, ele se chama Museu Elga de Alvear, abriga arte contemporânea, arte expressionista. Tem artistas bem importantes dentro desse museu, tem Goya, tem Picasso, tem Candice, Kandinsky, tem também da arte contemporânea, né? A Tacita Dean e alguns outros que eu trouxe aí para vocês conhecerem. E o que que, nas palavras da Elga mesmo, né? Ela diz que esse museu é para se conhecer a arte contemporânea e, através desse conhecimento, questionar o ambiente. Achei super interessante essa fala dela. Então, eu trouxe aqui algumas obras, vou começar colocando aí na tela duas obras. Então, acompanhem aí, vou colocar agora. Essa obra que está à esquerda é uma obra de um chinês, é a obra que vocês viram lá no início do vídeo, que a Elga de Alvear está na frente. Eu vou falar o nome dele aqui, o nome dele é meio difícil de falar, é um nome chinês. Me desculpem aí qualquer coisa da tradução, mas o nome dele é A.I. Weiwei. E essa obra aí é uma instalação. Se vocês derem um zoom lá no site do museu, vocês vão ver que essa obra tem várias continhas que combinam com essas luzinhas, então é muito linda. E fora o tamanho que vocês viram ali, né? Outra obra que eu trouxe que está aí ao lado é da Catarina Grossi. Essa artista, gente, ela trabalha com a questão da imersão visual. Então, ela trouxe aí uma instalação, uma instalação que serve como se fosse um experimento para o nosso olhar, então. Deixa eu voltar aqui para explicar melhor para vocês. Então, essa artista ali, a Catarina Grossi, ela trabalha, assim, com a nossa, especificamente com a visão. Então, as obras de arte dela sempre buscam isso, proporcionar ali uma experiência visual mesmo. E aí eu fico imaginando se a gente consegue andar entre aquela obra de arte dela ali, aquela instalação. Isso aí proporcionaria algo sensacional mesmo. Só de olhar a gente já fica mexido, imagina você poder andar ali e tocar naquela obra de arte, que é uma característica da arte contemporânea, né? A gente pode tocar muitas vezes na obra de arte. Bom, trouxe aqui uma outra obra de arte, agora muito moderna, muito atual, uma obra de arte da Tacita Dean. Vou colocar aí agora para vocês verem, acompanhem. Gente, essas três imagens que eu trouxe, na verdade, elas fazem parte de um filme, daí eu fiz um recorte, alguns recortes ali, e ela trabalha com essa questão do audiovisual, então. Esse filme, que eu recortei essas três imagens, ele vai trabalhar a questão das nuances da cor. Então, observem aí. Ela tem como se fosse o amanhecer, depois o entardecer ali, e no meio, entre o amanhecer e o entardecer, o dia normal. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? Deixa eu voltar aqui. Eu quero dizer para vocês que, quando eu vi essa obra de arte da Tacita Dean, não teve como eu não me lembrar dos impressionistas, que também trabalhavam essa questão das nuances da cor, só que eles trabalhavam na pintura, e ela trabalha no audiovisual. Super interessante. Bom, gente, então, antes de finalizar esse vídeo, o que eu vou dizer para vocês? Eu vou dizer para vocês que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram desse meu amigo, que tem muitas fotos ali sobre o museu, para quem gosta, quem quiser seguir ele lá, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Também vou deixar o Instagram do Museu Elga de Alvear, para vocês sofisticarem, e também o site do Museu Elga de Alvear, para vocês conhecerem essas e outras obras que estão lá dentro do museu. Então, dito isso, eu vou encerrando esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam aí no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Se possível, tornem-se membros aqui do Boteco, apoiem esse canal. Também, se vocês querem que eu faça algum vídeo específico sobre algum assunto que vocês acham interessante, deixem aí na descrição do vídeo que eu faço. Sigam o Boteco lá no Instagram, e também curtam a nossa página no Facebook. Não esqueça. Antes de finalizar esse vídeo, mais uma vez, muito obrigada, Luciano, por me passar as suas fotos e me contar um pouco sobre esse museu, me ajudando, então, a construir esse vídeo. Muito obrigada. Último recado, é para aquelas pessoas que estão estudando para a prova da FUVEST da Unicamp. Para essas pessoas, eu montei grupos onde eu estudo os livros das leituras obrigatórias, então, a literatura para a prova da FUVEST da Unicamp. Quem quiser participar desses grupos de estudo, é só me chamar aqui, nessas duas formas de contato, o meu e-mail pessoal ou o Instagram do Boteco que a gente conversa. Além disso, quem está precisando de ajuda na história da arte, na redação e na literatura, que está na escola, na faculdade ou se preparando para o vestibular, também pode me chamar nessas formas de contato que a gente conversa sobre as aulas. E para aquelas pessoas que amam arte e literatura e gostariam de estudar, de se aprofundar mais nesses assuntos, conhecer melhor a história da arte e a literatura, também podem me chamar aí que a gente combina os encontros. Dito isso, eu vou parando por aqui. Agradeço quem ficou até o final do vídeo e até a próxima.